Crianças do NAC recebem presentes da Polícia Federal e comemoram o Natal antecipado em uma linda festa. Vamos ver! Esse ano o Natal chegou mais cedo para as crianças do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer. E o Papai Noel deu lugar para homens e mulheres que chegaram de viatura até a festa das crianças. A Polícia Federal levou roupas, sapatos e panetone para fazer a alegria da criançada. A nossa comunicação social apresentou o projeto, isso já vem de alguns anos, e aí os servidores da Polícia Federal, nós nos reunimos e cada um contribuiu com alguma coisa, com algum presente. Na verdade, nós somos mais presenteados do que estamos dando presentes. A ação faz parte da campanha Natal de Coração, que busca levar até as crianças doações arrecadadas com a ajuda da população. Além disso, a festa também teve um motivo para a Ládio Especial. Estamos fechando o ano, zero de Covid no NAC. Gente, são 86 crianças, com acompanhantes, todos os dias indo para os hospitais, voltando. Então, elas merecem, elas queriam muito a comemoração. Além de roupas, sapatos, as crianças também receberam presentes. Mas o maior presente, o pequeno Guido Franco, de 7 anos, disse que já ganhou no ano passado. O que você pediu para o Papai Noel no ano passado? Para ele me curar. E você ganhou? Uhum. E esse ano, o que você pediu? Uma bicicleta. Uma bicicleta. Mas a campanha Natal de Coração ainda continua. Para quem quiser adotar uma criança ou adolescente do NAC, com um kit de calçado e roupa, tem até o dia 15 de dezembro para fazer isso. Qualquer pessoa pode participar da nossa campanha. Basta acessar nossas redes sociais, acessar o nosso site ou nos fazer uma visita na Avenida Vieira Caúla, 5751, Bairro Igarapé. Estão muito felizes no Curitão! Imagina uma felicidade dessas crianças, né? Vocês viram, né? Um garotinho, jovenzinho ainda, uma criança, né? Enquanto as crianças do mundo inteiro pedem brinquedos, né? O que ele quer é a cura. Olha só que experiência que está já vivendo desde menininho. Essas crianças todas do NAC, né? Elas têm consciência de que elas estão doentinhas, mas têm a esperança de serem curados. Papai Noel vai dar de presente a cura? Pode ser. Jesus Cristo pode dar. Deus pode dar. Enfim, tem muitas coisas nesse universo que nós desconhecemos e que fazem, através da fé, com que a gente acredite que isso é possível. E é possível. Os milagres existem. Os milagres ainda existem. Não é coisa só do Velho e do Novo Testamento, não, gente. Pode ter certeza disso. Olha aqui, ó. Eu quero mandar um grande abraço para a Junaya, para a Diná, que deram entrevista aí para a gente. Mas também para dois grandes batalhadores do NAC. O Sidre Matos e o desembargador Isaías Fonseca. Estive aí nesse universo. Esse prédio é lindo, feito com muito amor, com grandes contribuições, onde funciona o NAC, hoje onde recebe essas crianças. Isso mais parece um hotel cinco estrelas. Mas é porque é feito com muito amor. Foi feito com muito amor. E esses nomes que eu dei aqui são apenas alguns de tantos beneméritos que, de uma forma ou de outra, fizeram com que o NAC seja o que é hoje, atendendo centenas de crianças e fazendo o fardo que elas carregam ficar muito mais leve.